Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 11, e vamos ler o versículo 8. Quem tiver com o microfone aí, pode ler para mim. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. A Bíblia diz que Abraão obedeceu. Simples assim? Quem não conhece, quem daqui não conhece a história de Abraão? Eu acho que todos nós conhecemos a história de Abraão. E aí veio aquela minha pergunta. O que que eu, Marcos, o que que nós podemos aprender ainda, depois de tudo que nós já sabemos e já estudamos de Abraão, numa aula sobre Abraão? Abraão, pai, nós queremos te agradecer por mais esta manhã, por estarmos aqui novamente estudando a tua palavra, Senhor. E nós precisamos muito de ti. Precisamos do teu Espírito Santo, que nos oriente, que nos ensine nessa manhã. Peço especialmente por mim, pai, que o Senhor me use, e que o Senhor me capacite a trazer uma mensagem nesta manhã que seja não original, porque ela nunca será original, mas que pelo menos possa trazer para nós crescimento, amadurecimento, pai, e principalmente comprometimento contigo. Obrigado, Senhor, por esta manhã, abençoe as nossas vidas, abençoe a cada um daqueles que está aqui ouvindo da tua palavra, pai. Fala aos nossos corações nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, eu comecei pensando o seguinte. Bom, primeira coisa, não deve ter sido fácil. Para Abraão convencer Sara de que eles deviam sair da zona de conforto e partir para um lugar onde ele nem sabia onde era, ia ser difícil. Eu fiquei me colocando no lugar de Abraão, conversando com a Laura, falando, Laura, vamos embora daqui porque o Senhor mandou. Como assim? O Senhor falou com você? Não foi muito fácil, não. Eu fiz umas pesquisas lá no São Google e descobri algumas coisas interessantes sobre a cidade de Ur, que era onde eles moravam. Essa cidade foi descoberta por arqueólogos. O primeiro registro que eu vi foi em 1625. E as primeiras escavações são de 1853 a 1854. Mas, em 1922, o Museu Britânico e a Universidade da Pensilvânia patrocinaram as escavações. E muitas coisas interessantes foram encontradas. A primeira coisa que chamou a atenção foi uma construção que, a princípio, eles achavam que era uma espécie de fortaleza. Mas, conforme eles iam escavando e iam descobrindo, eles viram que era uma torre. E essa torre recebe o nome de Ziggurat. Então, essas torres eram enormes, elas eram muito altas, e no topo delas existia um templo. E nesse templo, no caso de Ur, era adorado a deusa Nana, ou a deusa Lua. Então, isso, descoberto arqueologicamente. Alguém, por favor, mais rapidamente, se possível, lê Josué 24, 2. Eu não sei se o microfone está rodando aí, mas... Está? Ok. Então, mesmo que não esteja, demorou demais, vamos ler. Josué 24, 2. Josué 24, 2. Então, Josué disse ao todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Nahor, habitaram da lenda do Eufrates e serviram a outros deuses. Olha o que nós temos de informação aí em Josué. Olha, antigamente, os nossos pais, Terá, que era pai de Abraão e de Nahor, eles moravam além do rio e adoravam a outros deuses. Eles moravam em Ur, em Ur da Caldeia. E lá se adorava, por exemplo, a deusa Lua. Eles eram idólatras. E aqui eu vou mostrar para vocês uma foto vista de cima desses igurates. E aí nós podemos até imaginar Abraão, sua família, Terá, aqui, nesse lugar, adorando uma deusa. Bom, Ur era uma cidade evoluída. Aqui vocês têm uma foto das escavações que os arqueólogos estão fazendo. E muitas escritas foram encontradas, esses tablets de argila, que foram encontrados e, durante muitos anos, foram sendo decifrados os escritos que estavam nesses tablets. Por isso nós temos muita informação a respeito de Ur. Por exemplo, nós sabemos que Ur era uma cidade muito desenvolvida. Dizem que ela era tão desenvolvida quanto as cidades que foram encontradas no Egito mil anos depois. Então, a primeira coisa que nós lembramos é que muitos críticos, quando lêem a Torá, que Moisés escreveu, dizem que naquela época ele não tinha condição de escrever aquilo, porque isso é uma coisa muito evoluída. Mas eles encontraram textos, fragmentos de textos. Aqui você tem o código de Amurabi, não sei se vocês já ouviram falar, que foi encontrado na Mesopotâmia, tão evoluído quanto. Eles encontraram escritos que mostram que ali em Ur existia um desenvolvimento muito grande na era da saúde. Inclusive, eles chegaram a fazer cirurgias, e muitas delas com resultado positivo. Foram bem-sucedidas. Aqui um detalhe desse tablet que são encontrados pelos arqueólogos. Muito bem, meus irmãos, nós não sabemos qual é o critério que Deus usou para escolher Abrão. Abrão não tinha mérito nenhum em si mesmo. Ele era um idólatra como outro qualquer. Um pecador. Por que Deus não escolheu, por exemplo, Enoque? Por que Deus não escolheu Noé? Por que Deus não escolheu outro qualquer? Não, porque ele quis escolher Abrão. Nós não sabemos qual foi o critério que ele escolheu. E eu estou falando isso tudo para mostrar para vocês o lado de Abrão também. que não foi uma decisão fácil para ele tomar. Sair de toda essa zona de conforto, de um lugar onde ele tinha uma segurança, ele possuía bens, ele estava num lugar, teoricamente, bem desenvolvido para a época que ele morava, para aquela época que ele morava, que ele vivia, desculpa. Tomar essa decisão, então, não foi uma coisa muito fácil. E aí, a gente entra, então, naquele versículo de Gênesis 15, 6. Alguém pode ler para mim, por favor? Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu. Em quem? No vidente, no profeta, no guru. Em quem? Ele creu no Senhor. E o que nós estamos estudando? Hebreus 11, 8. Pela fé. Abraão, quando chamado, obedeceu. Afim de ir para um lugar que devia receber pureança e partiu sem saber para onde ia. Ao deixar tudo o que conhecia e partir para uma terra que ele nem sabia onde ficava, Abraão aqui estava aceitando o chamado do Senhor, o propósito que o Senhor tinha para a vida dele. E, obedecendo, Obedecendo, ele declarou que aquele que estava fazendo a promessa era fiel e verdadeiro. Opa! Esse é o Deus da verdade. Esse é o Deus criador. Será que Abraão, aqui ainda, né? Agiu conforme nós estamos estudando a respeito da fé em Hebreus 11, 1? Vamos falar decor? Vocês já decoraram? Tem gente dando uma risadinha para mim aí, né? É lição de casa, hein? Vocês vão ter que decorar esse versículo. Vamos lá? A fé? A fé é a certeza, gente. É o firme fundamento de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. O que vocês acham a respeito de Abraão nessa situação? Aqui, uma concepção artística da cidade de Ur, onde Abraão provavelmente morou. e era para vocês verem como era uma cidade desenvolvida. Eles tinham água, tinha esgoto e tudo mais aí, gente. Isso é importante também porque, às vezes, a gente acha que, nos tempos antigos, era tudo macaco, como eles querem mostrar para a gente. mas havia um desenvolvimento tanto tecnológico quanto intelectual. Não da forma como é hoje, mas existia. E por que eu estou falando isso? Imagina você morando numa cidade dessa, uma cidade desenvolvida, Deus chega e fala para você, olha, sai daí. Sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Então, vamos lá para Gênesis, capítulo 12. Alguém lê para mim os versículos de 1 a 4? Gênesis, capítulo 12, versos de 1 a 4. Gênesis, capítulo 12. A Bíblia nos dá uma informação interessante aí. Partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Mas a Bíblia diz que Abraão saiu de Arã. Mas, Marcos, você não está falando que ele morava em Ur? Como é que é isso? Não entendi. Você que lê prestando bastante atenção, não é, Edu? Como é que é essas coisas aqui? Então, vamos lá para Atos, capítulo 7. O Wagner não está aí, eu ia mostrar para ele como que a Bíblia explica a própria Bíblia. Alguém leia para mim Atos, capítulo 7, os versos de 1 a 4. Perguntou o sumo sacerdote, é isto verdade? Respondeu ele, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã, e disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela, dirige-te à terra que eu te mostrarei. Então, saiu da terra dos caldeus e habitou em Arã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Então, aqui nós vemos Estevão nos dando a ordem dos fatos, como que eles aconteceram. Então, Deus apareceu na sua glória a Abraão quando ele estava lá na Mesopotâmia, em Ur. E aí, eles vão, param em Arã e depois que o pai morre, que eles vão, então, levantar acampamento e seguir viagem. Então, muitas pessoas falam, poxa, mas isso aqui tem uma contradição, porque não entende direito. Então, a gente verifica que na palavra de Deus existem algumas coisas que são explicadas depois. Se você voltar lá para Gênesis 11, os versos 31 e 32, Gênesis 11, 31 e 32. Leia aí para mim, por favor. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos, ao todo, morreu em Arã. Então, vejam bem, existe uma característica interessante, que, às vezes, em Gênesis, você lê um texto e esse texto, ele tem um detalhe depois. Então, se nós continuarmos lendo Gênesis 12, de 1 a 3, que nós já vimos, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vou te fazer uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem. Esse texto, de Gênesis 12, de 1 a 3, ele está embutido dentro, os acontecimentos desse texto, eles estão embutidos dentro desses dois versículos que nós lemos. Isso é uma característica de Gênesis. Por exemplo, lá, quando nós lemos Gênesis 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra, lá em Gênesis 2, ele vai dar o detalhe da criação. Ele dá uma informação genérica e depois ele dá uma informação detalhada. E é o que acontece aqui. E nós conseguimos entender, através de Atos 7, com nosso irmão Estevão, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, qual foi a ordem dos acontecimentos. Então, voltando para cá, Abraão foi chamado lá em Ur, e para aqueles que não são bons, muito bons de geografia, como eu, então eu coloquei aqui, mais ou menos, o mapa da localização geográfica do Oriente Médio. Então, nós estamos falando dessa região aqui, pessoal. Então, Ur está, mais ou menos, aqui no cantinho, onde hoje é o Iraque. Então, vejam vocês aqui. Olha Ur, nesse lado, bem nesse cantinho aqui do slide, que hoje é o Iraque. Então, Abraão foi chamado aqui. E o pai de Abraão terá, que já devia ter uma certa idade, uma idade avançada, Abraão teve que fazer fazer uma escolha. Ele abandonava o pai, que provavelmente, pela idade, já deveria estar doente, ou ele levava o pai com ele. De qualquer forma, não foi fácil as decisões que Abraão tinha que tomar. Será que Terá aguentaria a viagem? E eu, Marcos, eu acredito que esse foi o maior motivo que eles tiveram que parar em Arã. Porque Abraão levou o seu pai consigo, e ele era idoso. Eu imagino até que ele poderia estar doente. E como ele estava doente, cansado da viagem, a viagem talvez não tenha sido muito boa, feito muito bem para ele, afinal de contas, gente, nós estamos falando aqui de Ur até Arã, que é aqui na outra extremidade do slide, nós estamos falando de cerca de 900 quilômetros. E 900 quilômetros dá mais ou menos a distância de São Paulo à Vitória, no Espírito Santo. E eles não tinham nenhum SUV, não tinha nenhum Honda Civic, não tinha o busão da cometa, sei lá, para ir, ou um trem. Era a pé, era no camelo. Eles tinham que preparar a viagem para ir. Mas, Deus não tinha dito para ele sair da sua parentela? Deus disse, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para a casa que eu te mostrarei. Mas, eu entendo que Abraão deve ter ficado num dilema muito grande. Será que eu obedeço 100% a Deus? Deixando todos os meus parentes, ou eu levo meu pai que vai ficar sozinho? Quem vai cuidar dele? Já está velhinho, coitado, e doente. Então, assim, eu acho que Abraão teve todo esse dilema e todo esse sentimento, que ele acabou numa forma muito especial de cuidado com o seu pai, ele falou assim, não, eu não tenho como deixar meu pai aqui. E eu, a princípio, eu acho, puxa, Abraão foi rebelde, Deus falou para ele sair da parentela, da casa dele e tal, estragou tudo, mas acho que não foi tanto assim, eu acho que Deus não castigou Abraão por causa disso, não, afinal de contas, ele estava cumprindo uma coisa que Deus gosta muito, que é honrar o pai e a mãe, e ele estava cuidando do pai dele. E, se nós verificarmos em Gênesis, alguém, por favor, abra Gênesis 31, 53, nós temos uma informação muito interessante aí também. Se vocês compararem esse texto com Gênesis 11, Gênesis 11 diz que tomou, terá Abraão seu filho, certo? E Ló e foram para a terra de Canaã, mas eles pararam em Arã. Agora, quem lê para mim Gênesis 31, 53? O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles. por causa desse texto, eu entendo que terá também se converteu ao Senhor. Porque esse texto está dizendo, olha, o pai de Abraão também entendeu que o Deus vivo era o Deus verdadeiro. Então, na minha visão, terá foi até uma das pessoas que deu incentivo para Abraão para obedecer ao nosso Deus. Falou, vamos lá, vamos lá, o texto de 11 fala, tomou terá Abraão seu filho e vamos embora. Vamos embora, porque esse Deus é o Deus verdadeiro. Tudo bem, eu fico um pouco com a pulga atrás da orelha em relação a Ló, porque Ló era filho do irmão falecido de Abraão. Ele já era bem grandinho aqui, já tinha até muitos bens e Abraão passou a ser o pai adotivo de Ló, que era seu sobrinho. Eu entendo que ele passou, depois da morte do irmão, ele passou a tomar conta do sobrinho. Mas Ló já era bem grandinho e eu acho que ele não dependia mais de Abraão. Então, a vida de Ló acabou sendo uma pedra no sapato de Abraão, deu um monte de trabalho para ele. Mas, isso fica para um outro estudo. Então, eu queria mostrar para vocês rapidamente aqui, Abraão saiu aqui de onde hoje é o Iraque, foi para Arã, esse trecho aqui dá mais ou menos uns 900 quilômetros, e depois que o pai dele faleceu, ele desceu para cá e ficou em Siquém. Esse trecho aqui tem mais uns 600 quilômetros. então, há uma discrepância em termos de quilometragem, isso é mais para a gente ter uma ideia, mas a viagem toda de Abraão aqui, depois ele desce para o Egito, mas isso é uma história mais para frente, a gente percebe como foi difícil, a palavra de Deus diz que Abraão morou em tendas, em uma pessoa que tinha posses e que morava numa cidade com todo conforto, com toda a segurança. Então, é importante nós entendermos e vermos essa decisão de Abraão, porque pela fé ele obedeceu. E aí, eu queria trazer algumas perguntas práticas para vocês nesta manhã. E a primeira pergunta prática que eu faço para você nesta manhã, você está preparado para mudanças profundas na sua vida se for da vontade de Deus? Se Deus aparecer aqui para você, não aqui na tua casa, sei lá, falar assim, olha fulano, eu quero que você mude radicalmente a sua vida, você está preparado para isso? ou você vai dar uma dissara aqui na nossa encenaçãozinha, mas Abraão, aqui é tão bom, aqui é tão legal, a gente está perto dos parentes, não é? Talvez alguns de nós aqui já passou por essa situação, talvez alguns de nós aqui já teve que tomar decisões desse tipo, mudar radicalmente a vida, ir para outro lugar, mas o complicômetro aqui na vida de Abraão é que ele nem sabia para onde ele ia, mas ele creu, e isso foi lhe imputado como justiça. Vamos voltar para Hebreus, Hebreus capítulo 11, por favor, leia para mim dos versos 9 a 15. Pela fé, Abraão, quando o chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ir. 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. 11. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. 12. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. 15. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Muito bem, olha que interessante nós temos aqui essa informação em hebreus. O autor de hebreus, que é o Espírito Santo, nos ensina que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e o edificador é Deus. Versículo 10. Que cidade é essa, gente? Que cidade é essa? Alguém leia para mim na página seguinte, Hebreus 13, 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Opa! Não temos aqui uma cidade permanente. Você está em São Paulo por acaso, mas buscamos qual? A futura? Qual que é? Hebreus 12, 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Essa é a cidade celestial. Essa é a nossa cidade. É essa cidade que nós buscamos. Você está aqui por um mero acaso. Peregrino aqui. Eu vim lá de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para conhecer a Laura, para casar com ela, para ser feliz com ela, porque Deus me deu a Laura de presente. Para isso que ele falou, Marcos, vai lá para São Paulo, porque tem uma pessoa especial para você lá. Não é, amorzão? E eu tenho certeza disso. E Abraão, segundo o texto que nós lemos aqui, esperava a cidade que tem fundamentos da qual o artífice, o arquiteto é Deus. Se você quiser saber maiores detalhes sobre essa cidade, leia lá Apocalipse 21. Apocalipse 21 vai dar detalhes dessa cidade. Mas, se não me engano, lá em João 14, 2, o Senhor Jesus diz o que para os seus discípulos e para nós? Vou preparar-vos que lugar? Aonde? Gente, só pode ser na cidade celestial. Segunda pergunta prática que eu faço para você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã. Com qual cidade você está preocupado? Você está preocupado com Cantareira? Está faltando água? Precisamos nos preocupar, sem dúvida. Mas você está preocupado com São Paulo, com as ciclovias que o nosso grande prefeito está fazendo, aquela múmia paralítica? Perdão, desculpa, eu amo o Fernando Haddad, peço para o Senhor me dar amor por ele e por todos os outros do PT. Mas, eu aprendi a não me preocupar mais com essas coisas. Porque a minha cidade aqui, eu vou morar em São Paulo aqui mais quanto? 20, 30, 40 anos? Espero que não. Espero que o arrebatamento seja hoje, amanhã. Mas nós temos que estar preocupados com estamos olhando. Esperar a cidade que tem como arquiteto, que tem como artífice, que tem como construtor o nosso Deus. E nós temos a promessa do Senhor Jesus de que ele está lá preparando um lugarzinho para nós. Eita, coisa boa. Vai ser muito bom demais. voltando para Hebreus, agora, o versículo 17. Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu a Isaac. Aquele que havia recebido as promessas, ofereceu o seu unigênito. Embora Deus lhe tivesse dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Muito bem. Olha, a primeira coisa que me chama atenção aqui nesse versículo é que Deus nos coloca à prova. O texto está dizendo assim, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Não é interessante isso? Sim, meus irmãos, nós somos colocados à prova. E talvez muitas coisas que nós passamos é porque Deus está nos provando, está testando, está experimentando e Deus está permitindo que coisas aconteçam na nossa vida para que nós sejamos treinados, para que nós possamos ser fortalecidos, para que nós possamos ser edificados e edificar. a Joyce falou aqui hoje de manhã, eu não sei por que está acontecendo isso, por que Deus está permitindo isso na minha vida? E eu tenho certeza que cada um de nós aqui já passou por dezenas de situações em que você se fez essa pergunta. mas lá em Romanos 5, eu vou ler Romanos 5, um texto bem conhecido nosso, diz assim, Romanos 5, tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, por que? Sabendo que a tribulação produz a paciência, a paciência a esperança, a esperança a experiência, experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o amor de Deus. O amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. E o Yon falou aqui terça-feira na reunião de oração, todo crente tem que amar porque o amor que nós temos é dado, outorgado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso a minha oração para que o Senhor coloque amor pelo Senhor Fernando Haddad e os Lulas da vida porque eu não consigo amá-los. Eu quero vê-los no inferno mesmo, lá. Quero. Essa é a minha vontade. Mas eu peço misericórdia para o Senhor me mudar em relação a isso. e nós acompanhamos a vida de Abraão e vemos como a fé dele foi sendo provada, como a fé dele foi sendo testada e, consequentemente, como ele foi fortalecendo. Se nós voltarmos lá para Gênesis, capítulo 12, dos versos 10 a 20, nós não vamos ler por uma questão de tempo, mas, como eu perguntei aqui no início, todo mundo conhece, já sabe decor sobre a vida de Abraão, nós vamos verificar que teve fome onde Abraão estava. E o que que foi que ele fez, gente? Oi? O que que ele fez? Falou, olha, tem comida lá no Egito, vamos para lá. O que que ele poderia ter feito? Senhor, olha, nós estamos passando dificuldade aqui. nós estamos com, o senhor mandou a gente vir para cá, o senhor falou que eu ia ser uma grande nação, etc, etc, mas, senhor, nós estamos passando fome, nós estamos morrendo de fome aqui. O que que a gente faz? Não, vamos para o Egito? Vamos para o Egito, porque, olha, lá tem comida. O que que aconteceu lá? teve que mentir a respeito de Sarah. Gente, eu sou fãzaço de Sarah, mas não vou falar dela, porque Sarah é a personagem da próxima semana. Mas eu fico impressionado como é que Sarah, naquela idade, poderia, que mulher bonita, ia despertar um interesse naquela idade pelo rei, pelo faraó, que coisa impressionante isso, eu quero entender isso quando chegar lá em cima. olha, você fala para eles que você é minha irmã, senão eles vão me matar, por amor a ti, eles vão me matar. Impressionante a vida de Sarah, não aguento, mas deixa para domingo que vem. Ela fez o que ele pediu de novo. Olha, esposa, o seu marido mandar você mentir, não mente não, tá? A mulher tem que ser submissa, mas desde que o marido esteja sob a orientação do Senhor. Vocês lembram da minha aula sobre Enoque? A palavra diz que Enoque andou com Deus. A terceira pergunta que eu queria deixar para vocês aqui, se funcionar, o meu funcionou. Terceira pergunta prática. Qual é a tua fome? Qual é a tua necessidade atual? o que que está acontecendo na tua vida que Deus não pode resolver? Você está pensando em ir para o Egito? Você vai ou você foi para o Egito? Você está tentando saciar a tua fome indo para o Egito? E nós aprendemos na aula de Enoque que Enoque andou com Deus e eu mostrei para vocês que andar com Deus é submeter-se total e radicalmente à vontade dele. Como nós lemos lá em Romanos 12,2 a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. mas Deus estou passando fome está demorando muito cuidado meu irmão cuidado minha irmã lá no Egito talvez você vai passar vai ter a sua fome saciada sua fome física você vai ver muitas coisas boas talvez você tenha até uma felicidade temporária mas cuidado porque provavelmente você vai ter que mentir lá provavelmente você vai ter que fazer coisas que desagradam a Deus com certeza você não vai estar andando com Deus com certeza você não vai estar glorificando a Deus agora isso não vai te levar para o inferno não Deus não vai deixar de te amar você não vai deixar de ser filho mas presta atenção com as consequências elas virão podem ser consequências doloridas inclusive e talvez Deus tenha que apertar um pouquinho mais as coisas para você ser posto à prova ser testado para você crescer para você se edificar nele bom nós então conhecemos a história de Abraão senhor de idade avançada uma esposa estéreo também idade avançada já tinha passado a época dela ter filhos e o senhor chega para ela e para Abraão e diz que eles vão ter um filho será que como foi essa história Gênesis 16 alguém lê para mim Gênesis 16 1 a 4 por favor alô 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 quem fala alô câmbio quem está falando aqui é o Marcos e aí tudo bem dá para você ler Gênesis aí legal legal vou ler para você aí olha ora Sarai mulher de Abraão não lhe dava filhos e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Hagar e disse Sarai Abraão eis que o senhor me tem impedido de dar à luz toma pois a minha serva porventura terei filhos dela e ouviu não porventura terei filhos dela e ouviu Abraão a voz de Sarai assim tomou Sarai mulher de Abraão a Hagar egípcia sua serva e deu a por mulher Abraão seu marido ao fim de dez anos que Abraão habitara na terra de Canaã e ele possuiu a Hagar e ela concebeu e vendo ela que concebera foi sua senhora desprezada aos seus olhos aqui eu acho que Sarai pisou um pouquinho na bola olha Abraão eu já sou velha já passei da idade sou estéreo não consegui te dar filho Deus disse pra você que você seria pai de nações então vamos fazer o seguinte olha pega aí a H vai aí faz um filho com ela Abraão homem olhou pra H deve ser bom o negócio aí o que aconteceu aí vai lá o bobão de novo de novo vejam que aqui ele ainda não tinha aquela fé aquela fé de pai elevado nasce Ismael e o texto diz que ao fim de dez anos que eles habitavam então já tinha passado muito tempo Deus está demorando muito essa promessa aí vamos dar uma ajudazinha para Deus porque talvez ele não seja tão poderoso assim para conseguir resolver essa situação né agora gente Gênesis 16 16 diz que Abraão tinha 86 anos quando nasceu Ismael agora vocês assistiram o jornal ontem anteontem vocês viram alguma 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 notícia nas mídias ultimamente vejam nos noticiários hoje é hoje a consequência do que aconteceu aqui porque de Ismael vem os muçulmanos de Ismael vem todos esses brimos gente boa tudo bonzinho eles querem a paz degolando as pessoas crucificando crianças e é melhor eu parar por aqui porque está transmitido pela internet daqui a pouco entra um ali e joga uma bomba é porque eles são da paz gente não queira ajudar Deus primeiro ele não precisa da sua ajuda segundo provavelmente você só vai fazer besteira terceira as consequências podem ser desastrosas se você olhar no mapa você vai ver que Israel é cercado por inimigos de todos os lados todos deles descendentes de Ismael e o próprio Deus disse para Agar que o filho dela seria pai de grandes nações mas veja a consequência mas para Deus o filho da promessa não era Ismael então em Gênesis 17 nós não vamos ler Deus muda o nome de Abraão que é pai elevado para Abraão pai de nações e ali ele confirma as alianças que ele havia prometido e se você lê e se você ler esse texto bem direitinho com bastante cuidado você vai ver que essas alianças que Deus fez com Abraão são alianças eternas uma aliança incondicional com Abraão ou seja não importa o que Abraão e os seus descendentes faça a aliança vai acontecer ela é eterna e ela é incondicional em Gênesis 18 o senhor aparece para Abraão estava ali dando uma descansadinha nos carvalhais de Manri estava muito calor versículo 2 levantou seus olhos olhou e viu três homens em pé junto a ele e vendo escorreu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se a terra e aí o que o senhor diz para ele ele diz assim versículo 9 onde está Sara tua mulher e ele disse ele ali na tenda e disse certamente versículo 10 certamente tornarei a ti por este tempo da vida e eis que Sara tua mulher terás um filho um filho era Abraão e Sara velhos adiantados em idade e já Sara havia cessado o costume das mulheres assim pois riu-se Sara consigo dizendo terei ainda deleite depois de haver envelhecido sendo também o meu senhor já velho e disse o senhor Abraão por que se riu Sara dizendo na verdade darei eu a luz ainda vendo já envelhecido haveria coisa alguma difícil ao senhor ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida e Sara terá um filho e Sara negou dizendo não me ri por quanto temeu e ele disse não digas isso porque te riste quarta pergunta prática para você nesta manhã meu irmão minha irmã você acha que tem alguma coisa demasiadamente difícil para o senhor vejam Gênesis 21 o senhor visitou a Sara como tinha dito e fez o senhor a Sara como tinha prometido sabe o que aconteceu concebeu concebeu a Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado nós vamos falar de Isaac depois de Sara no outro domingo então mas o importante para nós aqui nessa manhã é lembrarmos que ele é o filho da promessa e não Ismael agora imagine você com 100 anos de idade bom já é difícil imaginar com 60 mas imagina você com 100 anos de idade a sua esposa com 90 e vocês terem um filho até aqui ela era estéreo e eu acho que nesse momento da vida de Abraão a ficha caiu e ele entendeu que o Deus que se apresentou a ele como o Deus todo poderoso Gênesis 17 1 e que ainda por cima disse Abraão ande na minha presença e se perfeito eu acho que agora ele começa a entender que para esse Deus não existe nada demasiadamente difícil eu acho que agora ele entendeu quem é esse Deus todo poderoso eu não sei você mas de vez em quando eu me pego pensando nessa grandiosidade de Deus nessa questão do Deus todo poderoso porque é muito difícil para nós entendermos essa grandiosidade de Deus mas ao mesmo tempo quando eu faço os meus estudos sobre criacionismo e aí eu vejo algumas coisas sobre como que é a vida como que o corpo humano funciona essas coisas a gente vê qual é o tamanho do poder desse nosso Deus se por um lado é muito difícil a gente tentar calcular isso é muito fácil a gente ver e entender que ele é muito mas muito poderoso ele criou isso do nada ele não precisou de um laboratório cheio de elementos químicos para construir não ele que criou os elementos químicos gente ele é o Deus todo poderoso e para ele não há nada demasiadamente difícil deu para entender eu não sei por que mas para e pensa nisso ele pode fazer o que ele quiser na tua vida mas a vontade dele é boa perfeita e agradável então nós chegamos aqui agora em Hebreus 11 e 17 alguém leia para mim pela fé abrão quando posto a prova isso isso pela fé abrão quando posto a prova ofereceu Isaac estava mesmo para sacrificar o seu unigênito aquele que acolheu alegremente as promessas então nós chegamos aqui Deus colocando abrão a prova e voltando lá para Gênesis 22 versos Gênesis 22 1 diz assim e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe Abraão e ele disse eis-me aqui e disse toma agora o teu filho o teu único filho Isaac a quem amas percebe que para Deus o filho verdadeiro e único unigênito como foi lido pelo irmão Antônio ali no texto dele era Isaac toma o teu filho o teu único filho Isaac a quem amas e vai-te a terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi então se levantou Abraão pela manhã de madrugada abordou o seu jumento tomou consigo dois de seus moços e Isaac e seu filho e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera quinta pergunta prática para você meu irmão minha irmã nesta manhã o que você precisa levar para o monte Deus disse para Abraão Abraão eu quero saber se existe alguma coisa mais importante para você do que eu o que que é mais importante para você do que Deus seu filho seu neto seu marido sua esposa seu trabalho seu time de futebol não 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 tinha nada mais importante para Abraão do que Deus e as suas e as suas ordens é só é só ver é só ver quanto que você tem obedecido a Deus e a palavra que em hebreus é pela fé Abraão obedeceu não gente não tinha nada mais importante para Abraão do que Deus ele pediu o único filho o filho da promessa e aí Abraão depois de ver entender que para esse Deus não há nada demasiadamente difícil deve ter pensado assim bom se Deus me deu Isaac quando nós já éramos velhos adiantado em idade disse que ele é o filho da promessa então não tem o que fazer tem o que obedecer ele vai dar um jeito Marcos senhor quando você falou aí do de Sara que Sara pisou na bola no sentido lá de oferecer a escrava lá para o Abraão ao mesmo tempo também Abraão pisou na bola também porque ele por espontânea vontade também foi lá e deitou com a escrava sim então quer dizer os dois pisaram na bola agora é interessante ver aquela parte que você falou que é das consequências e da linhagem de Ismael saiu os muçulmanos aqui em Gênesis 16 12 aqui fala eu acho que essa parte que você falou ele será entre os homens como um jumento selvagem a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele e habitará a fronteira a todos os seus irmãos estamos vendo isso você vê como a palavra de Deus é precisa nós estamos vendo isso acontecer voltando lá para Hebreus meus irmãos pela fé Abraão quando posto a prova versículo 17 de novo ofereceu Isaac estava mesmo para sacrificar o seu unigênito aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito em Isaac será chamada tua descendência porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos de onde também figuradamente o recobrou nós não temos tempo mas se nós lemos detalhadamente o texto lá em Gênesis 22 nós vamos verificar que Abraão amarrou Isaac ali no altar pegou o cutelo e ia sacrificar ele ia sacrificar Isaac você consegue se enxergar matando seu próprio filho ele ia pela fé e a fé de Abraão levava a obediência seja lá o que for porque esse Deus para ele nada é demasiadamente difícil e ele vai dar um jeito de cumprir as suas promessas e Abraão disse para os seus servos olha fiquem aqui porque eu e o rapaz vamos adorar a Deus e voltaremos daqui a pouco a gente volta ele não disse eu vou voltar ele disse nós vamos voltar por quê? porque ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo Isaac dentre os mortos de onde figuradamente o recobrou e assim como Marcelo perguntou várias vezes sobre Noé onde está o texto o versículo que Noé chegou para Deus e falou assim não Deus olha vamos tentar fazer assim olha por que que assim é diferente não é melhor desse jeito tal aqui nós também não encontramos Abraão dizendo para Deus olha Deus como essa história aí sacrificar eu vou ter que matar meu filho vocês leram o texto com atenção o texto diz que no dia seguinte Abraão levantou de manhã de madrugadinha madrugadinha e sabe quanto que ele andou ele andou três dias cerca de oitenta quilômetros para chegar até o monte Moriá onde ele iria sacrificar Isaac agora imagine você andando com seu filho sabendo que você vai matar seu filho por três dias imagina a cabeça de Abraão ali mas agora Deus sabia que nem Isaac o filho a quem Abraão amava era mais importante do que ele e meu desafio para você essa manhã meu irmão minha irmã é tem alguma coisa ou alguém na tua vida mais importante do que Deus eu vou esperar as crianças saírem para repetir porque tem gente que não prestou atenção tem alguma coisa ou algo ou alguém mais importante do que Deus na tua vida eu me empolguei aqui nem passei os textos os slides havia um cordeiro substituto Jesus Cristo é o cordeiro de Deus e o Senhor realmente fez conforme Abraão tinha pensado imaginado ele proverá ele proverá meu filho foi a resposta de Abraão para Isaac senhor o pai nós estamos levando fogo a lenha mas nós o que nós vamos sacrificar havia um cordeiro substituto Tiago 2 23 por favor alguém lê para mim Tiago 2 23 e se cumpriu a escritura a qual diz ora Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus foi chamado amigo de Deus se você lê lá em 2 crônicas 27 e se você lê lá em Isaías 41 8 você vai ver que Deus chama Abraão de meu amigo já se imaginou sendo chamado de amigo de Deus talvez a gente não precise tentar sacrificar o filho na estela vamos cuidar bem dos nossos filhinhos tão lindos mas Deus quer ser a pessoa mais importante na sua vida ele quer saber isso ele quer sentir isso em Romanos 5 8 diz Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores é nós não temos coragem de sacrificar o nosso filho mas Deus teve sabe por que porque ele te ama porque ele me ama e por que para ele não há nada demasiadamente difícil porque esse cordeiro ressuscitou está preparando um lugar para mim e para você e é para isso que nós temos que crer é nesse Deus que nós temos que crer confiar e exercer a nossa fé porque ele já fez todas as coisas boa macarronada para você meu irmão minha irmã e Obrigado.